Eu sou Hitoshi, sou japonês e falo português um pouco e dando as dicas de idioma japonesa. Mas hoje eu quero contar por que eu comecei esse vídeo. Porque eu amo brasileiros. Eu morei no Brasil por um ano. Foi em 94, 95. E morei em Minas, Belo Horizonte. Não tinha muito japonês. E os mineiros são muito gentios. Me trataram muito bem, aceitaram muito bem. Por isso eu consegui aprender português. E hoje eu quero ajudar os brasileiros. Hoje os asiáticos estão vindo e pegando seus trabalhos. Porque eles trabalham por um salário muito barato. Eu sei que a situação não é injusta. Porque vocês que sustentaram a economia do Japão. Na verdade, na realidade é vocês. Os brasileiros que fizeram os trabalhos que os japoneses não gostam, não querem fazer. E realmente sustentaram a economia do Japão por mais de 20 anos. E de repente, as empresas querem, os povos trabalham mais barato. E trocando o lugar de vocês. A vantagem que vocês têm é que vocês podem escolher qualquer serviço. Por causa de visto. Eles, os asiáticos que vêm, eles não têm liberdade para escolher tipo de trabalho. Não pode trocar. Por isso, agora realmente tem que estudar japonês. Na verdade, esse vídeo em si não ajuda muito. Eu sei. Mas pelo menos para animar vocês para... Vamos aprender. Eu sou japonês. Eu sou japonês, mas com vergonha. Com muitos erros. Falando em português totalmente errado. Mas eu estou querendo ajudar para animar, para aprender. E aí também eu acho muito bom para vocês conhecerem. Porque existem japoneses que têm coração para os brasileiros. Comunidade brasileira. E claro que vocês já encontraram algumas pessoas. Alguns japoneses. Mas aqui também existe mais um. Eu achei muito coisa positiva para começar esse tipo de vídeo. Independentemente dos números de visualizações. Pelo menos eu posso... Eu consigo encorajar as pessoas. Pode ser poucas pessoas, mas... Dá para... Devolver o que eu recebi no Brasil. Mais de 25 anos atrás. Eu amo brasileiros. E eu gostaria de continuar fazendo amizade. Com os brasileiros. Muito obrigado por ter assistido. E se gostar, curta. E compartilha com os seus amigos. E vamos encorajar com o outro. E vamos estudar juntos. E tchau. Até o próximo vídeo.